A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se a mão, nạnada O que que que, a menina? A Irmanda? Onde é que é? Rodrigo? Não é foto, é filmagem Chata Eu não tenho, acho O que é que? Vai tomar, seu demônio Você esta tomando cuidado quando cheguei Desculpa, irmã É da praia Apera com assuntos aqui, ó. Meu, cheiro do meu copo até a boca. É esse aqui? É? Sobrou um, Deus. Não, viu? Tá aqui, ó. Não, vai tomar ali. Ali, ó. Está no copo aí, ó. Como assim? Eu me vou me dar esse de plástico aqui. Não, não dá nada. Tá doido? Ei, o Júlia está podre. Está se encostando no carro. Está travado já, né? Podre, hein? Vamos, vamos! Ei, vai indo que eu tô indo já. Vai lá, eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que lavar a louça, depois eu já vou. Ele vai lá comprar a caixão. Tomando Itaipava aí, tá na merda? Só Itaipava e Itapê, mano. Eu vou combinar. Agora, se eu tomar só isso aqui, ó. É bem misturado aqui. Depende, se eu tomar as 40, dá. Não, é só assim. A conta é a minha cerveja boa. Eu compro mais Itaipava assim, mas eu posso tomar aqui no outro dia. Agora, se eu tomar a caixa. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não.